Fala bem, no my God, set me free Novo DLC do GTA Online, a grande atualização do GTA Online está chegando E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters, Alphanara, trazendo pra vocês um vídeo misterioso Desvendando alguns mistérios e trazendo pra vocês easter eggs que a Rockstar colocou nos dados do jogo Pra falar da nova grande DLC do GTA Online A Rockstar afirmou no último boletim oficial do GTA Plus Que nós teríamos uma grande DLC agora no meio do ano E desde então a comunidade está muito ansiosa pra grande DLC, principalmente eu, eu tô mesmo Eu estou aqui nessa localização que vocês estão vendo aí no mapa Que já tem no Limbo a base secreta Essa localização fica no Monte Josia Perto do Forte Zancudo E nós tivemos um pequeno acesso com ela no ano passado No evento do Halloween, que eu falei antecipadamente pra vocês também aqui no canal Que ia chegar a base secreta Mas ela chegou apenas na abdução A gente aparecia dentro da base secreta rapidamente Era abduzido pra ela e depois E depois spawnava numa outra região do mapa Era expulso automaticamente daqui E apesar disso ter ocorrido na época do Halloween Pode ser que volte a acontecer no Halloween desse ano Mas também pode ser que venha já na nova DLC do GTA Online A grande DLC O porquê, pessoal? Eu vou começar falando com vocês sobre o mistério do Monte Chiliade Pessoal, essa base secreta está muito relacionada com ele Esse desenho que vocês estão vendo agora É exatamente um monte A base secreta existente dentro do Monte Josia E não dentro do Monte Chiliade Como a gente pensava antigamente Na abdução de dois anos atrás Quando começou a história da abdução Você também nascia no Monte Chiliade E via a imagem da base secreta Agora, pessoal, desde o ano passado A abdução possibilita não só várias localidades no mapa Mas principalmente a entrada rapidamente dentro da base secreta E essa base secreta, conforme eu mostrei pra vocês aí no mapa É realmente dentro do Monte Josia Eu vou mostrar aí novamente pra vocês aí E essa base secreta, ela tem uma ligação muito importante Não só com o desenho do Monte Chiliade Como também a DLC Que pode finalmente trazer o Michael para o modo online Eu já vou explicar essa parte Voltando pra base secreta Dentro dela Tem uma sala onde aparece o desenho Justamente do jetpack Que é o jetpack que aparece no desenho do Monte Chiliade Ou seja Conexão completa, pessoal Outra coisa muito interessante Que você vai encontrar no futuro Dentro dessa base secreta Que fica do lado do Forte Zancudo São outras salas Uma sala de depósito Uma sala onde tem Essa daqui é a confecção de armas Tem a MK2 ali E essa sala Que eu estou mostrando pra vocês aí agora É a sala Aonde tem a maca de abdução Uma das marcas Tem a mesa Para a confecção de armas alienígenas E tem ainda O ovo Esse ovo Também é o ovo alien Que aparece no desenho Lá no Monte Chiliade Olha quanta ligação que tem essa base secreta Ou seja Outra coisa muito interessante Que eu vou mostrar pra vocês aí Eu trouxe um vídeo aqui Anos anteriores Mostrando que pra mim Ali aparece Um desenho no ovo Que representava Parcialmente O GTA 6 O mapa do GTA 6 Pra mim está aqui, pessoal Eu acho que a Rockstar Vai fazer sim Uma ligação De uma grande DLC Do GTA 5 Online Com a chegada do GTA 6 E todo mundo sabe O GTA 6 está previsto Pra chegar Em 2025 Ou seja Esse ano A Rockstar Anunciando uma grande DLC Muita gente acredita Na chegada do Michael Mas eu ainda acredito Além do Michael Outras possibilidades Dentre elas A base secreta Nós ganhamos também No ano passado Uma camiseta Que chamava camiseta Que é Um dia Tudo será revelado Nessa camiseta Tinha todas as imagens Que estou mostrando pra vocês aí Como também tinha A imagem De um alienígena Que pode ser A peça De ligação Do modo história Com o modo online Pois o alienígena Ainda não apareceu Entretanto Vocês vão lembrar Que na primeira missão Do modo história Existe um alien Congelado Que você só consegue ver Se você falhar A primeira missão Passando por baixo Da ponte Além do mais Além da Rockstar Fazer abdução Trazendo os jogadores Pela primeira vez Para a base secreta Teve um personagem Do modo história Que também Foi abduzido Da mesma forma Aparecendo em cima De uma maca Rodeado pelos aliens O Michael E o Michael Pessoal Está há um bom tempo Já trazendo Algumas mensagens Subliminares Ou diretas mesmo Falando Dando easter egg E spoiler De lançamentos DLC Fazendo postagens Nas suas redes sociais Vestido De frango Da fábrica Clucking Bell A Rockstar Também trouxe Naquela ocasião Presentes Clucking Bell Roupas Para o pessoal Do GTA Plus E o próprio Michael Fez postagens Ano passado Falando Se você quiser descobrir Se ele vai chegar No modo online Que a gente tinha que descobrir O mistério Do Monte Chiliade Tudo a ver né E o que mais Que nós sabemos Sobre a presença Do Michael No GTA Online Confira alguns easter eggs Que eu já trouxe Aqui no canal Em maio De 2022 Ela fez Uma postagem Que eu trouxe Para vocês Aqui no canal Em live Falando Justamente Das indiretas Que a Rockstar Colocou Naquela postagem Que era justamente A atualização Semanal Aonde estava Várias pistas Sobre Backlot City Que é justamente O estúdio De cinema A região Do estúdio De cinema Inclusive Nessa live Eu mostrei O barulho De construção Que estava acontecendo No estúdio 1 Conforme a Rockstar Também fez Na época do cassino Preste atenção No som Da construção Outra prova Que o estúdio De cinema Também vai fazer Parte de uma DLC Possivelmente Com o Michael Foi a postagem Do TES Naquela ocasião Também Falando Que alguém Tinha encontrado Nos dados Do jogo Movie Sete Ou seja Sete De filmagem Ou estúdio De cinema Ele até Brinca Se era Uma DLC Do Michael Tá aí O item Na live De ontem Eu mostrei Para vocês Também A descoberta Nos dados Do jogo De um item Que está Faltando O item 265 E o item 264 É justamente O contrato VIP 1 Por que está escrito 1 Bastava estar escrito Contrato VIP Então é provável Que o 265 Seja o contrato VIP 2 Também havia sido Descoberto Um NPC Na frente Do showroom Que hoje é o showroom Que se transformou O showroom E esse NPC Ele estava com o crachá Divine Wood Que é o estúdio De cinema Naquela ocasião Nós aqui do canal HuntersClan Fomos Quem descobriu Esse NPC No estúdio De cinema Também Na DLC Do contrato A primeira missão Que você vai fazer Com o carrinho De golfe O Franklin Pega o carrinho De golfe E ele passa Dentro do estúdio De cinema Lá dentro Ao passar em frente Ao estúdio Ele fala A seguinte mensagem Que conhece Um diretor Que espera Cara Eu conheço Um dos produtores Aqui Tomara que ele Esteja de folga Hoje Quem é esse produtor? O Michael Lembrando Que na DLC De Caio Perico O Dr. Dre Apareceu também Repetindo a mente E depois Ele só veio Ressurgir No jogo Um ano Depois Na DLC Do Franklin A DLC Contrato Então por esse motivo Pode ser que o Michael Agora Ele faça Uma aparição Repentina Quem sabe Conforme eu falei Para vocês No vídeo Da descoberta Do Monte Chilliade Que está na descrição Desse vídeo Aqui Assiste lá depois Tá bom Mais detalhes Não só a introdução Que eu dei no começo Desse vídeo Mas é importante Você saber Como eu cheguei Naquela conclusão Mais uma pista Descoberta agora Pela Deborah Aqui do canal Sobre a presença Do Michael Em uma DLC Escutem Não se preocupe Eu tenho as coisas Deixando Naquela frente Michael Você realmente não quer Citar o financiamento Neste ponto Estamos muito perto De virar um esquema Neste Eu deveria ter dito Você será rica Eu estou muito feliz Michael Você não vai se desistir Nessa fala O resumo é Esses NPCs Estavam conversando Com o Michael Estavam falando Com ele Sobre um contrato O Michael Os contratou Para fazer Alguma coisa E eles estavam Convencendo o Michael A mandar Mais dinheiro Para que eles Dessem continuidade Que o Michael Não ia se arrepender Do ganho Que ele ia ter Enfim pessoal Tem muitas provas No GTA Online Que o Michael Vai chegar sim Em uma DLC Muito top Né pessoal Trouxe para vocês Muita coisa Sobre possibilidades Do Michael Também possibilidades Do Monte Iliade Ser a última Grande DLC Contrato 2 Ser a última Grande DLC Também a possibilidade De nós termos O estúdio de cinema E muito mais E o que vocês acharam Então eu peço para vocês Aquela força no canal Com o seu like Neste vídeo Por favor Compartilhe este vídeo Com todos os teus amigos Nas redes sociais Se você não for inscrito O canal ainda Por favor Se inscreva Ative o sininho Marque todos Para receber todos Nossos conteúdos Não perder nenhum Se você já for inscrito O canal Muito obrigado também Previsão da chegada Da grande DLC Aproximadamente Início Do mês de junho Mas eu trago para vocês Mais novidades Assim que eu souber Beleza? Um grande abraço para vocês E até mais pessoal Like no vídeo E até mais Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma